O Brasil vai doar 8 milhões e meio de reais para a Aliança Global para Vacinas e Imunização, da qual faz parte. E para que possam chegar mais rápido à população, a Anvisa aprovou medida para agilizar a análise do registro das vacinas. A nova norma permite que as empresas enviem os dados técnicos sobre os testes das vacinas de forma contínua. Assim, não será necessário apresentar todos os documentos de uma vez só à Anvisa, como ocorre hoje. Para que a gente já possa fazer a análise e já colocar as nossas considerações, nossas dúvidas. E a gente acredita que se a gente conseguir avaliar uma grande quantidade de documentos antes do pedido formal de registro, o tempo para análise do pedido de registro vai ser menor. A mudança só vale para vacinas contra a Covid-19 em fase avançada de testes. Hoje, no Brasil, quatro atendem a este critério. A Coronavac e a vacina de Oxford, que já começaram a enviar partes da documentação exigida, segundo a Anvisa, e as vacinas da Pfizer e da Janssen. Não dá para a gente flexibilizar para todo mundo. Para a gente ter uma resposta mais rápida, a gente decidiu, então, focar em vacinas para a Covid-19. Quanto mais pacotes mandarem antes, mais rápido a gente consegue concluir a análise. A Anvisa também reforça que a medida não interfere na segurança do processo de aprovação das vacinas. A gente não está abrindo mão de nenhum critério técnico e nada do rigor científico que é necessário para aprovar uma vacina aqui no Brasil. O que a gente fez foi otimizar a forma com que isso é pleiteado para a Anvisa. E para tentar garantir o quanto antes uma vacina segura para a população, o Ministério da Saúde se reúne essa semana com laboratórios de outras vacinas, como a Sputnik V da Rússia e a Covaxin da Índia. O governo federal também fez a doação de R$ 8,5 milhões para a Aliança Global para Vacinas e Imunização. O grupo é um consórcio de diversos países para acelerar as pesquisas científicas de vacinas contra a Covid-19.